Eu vou sair de casa pra viajar amanhã, 5 e meia da manhã. Agora são 10 da noite e o que eu resolvi fazer? Eu decidi costurar uma bolsa do zero às 10 da noite. Gênia ou insana? Vamos descobrir. Bom, vamos lá, Fernanda. Você viu algum tutorial? Não. Você sabe fazer isso? Não. Você vai fazer de qualquer jeito? Sim. Bora lá então. Toda a minha inspiração é essa foto. Eu olhei pra isso e eu falei... Acho que eu consigo. Usando apenas a minha inteligência. Então é isso. Eu tô indo na louca. Se der certo, se eu amanhã conseguir chegar no aeroporto tendo uma bolsa nova, vocês precisam me chamar de... Rainha da criatividade por um ano inteiro. Façam suas apostas nos comentários. Eu irei dar conta ou não? Eu vou conseguir dormir ou não? Eu pretendo fazer isso muito rápido. Eu não sei se essa autoconfiança é saudável ou se eu sou louca. Comecei a gravar no ponto em que eu já fiz a alça, que também vai ser o fundo da bolsa, porque eu decidi fazer o que eu acredito ser o modelo mais fácil do mundo, baseado naquela única foto. Então, basicamente, ó, só peguei o tecido, né? Fiz uma tira, dobrei em dois, passei aqui a costura, só uma costura aqui. Vral. Eu tô com a menina de falar vral, desculpa. Ou trrrr, que simula o som da máquina. E agora eu vou virar do avesso, né? Que essa é toda a magia da costura. Se você nunca costurou, você vai descobrir que é isso. Você costura, vira do avesso, costura, vira do avesso. Não havia uma forma menos esperta de fazer isso que eu fiz. Bom, agora basta eu virar tudo. Esse tecido é muito lindo. Eu comprei ele há muito tempo atrás pra fazer uma saia longa, que eu ainda pretendo que seja feita, com o resto do tecido que eu espero que seja suficiente. Tipo um tricôzinho. O dele é a base a roxa e daí tem fios coloridos. Enfim, bom, virei. Temos uma alça base. Mas é que ainda tem as costuras da base. Instintos. Eu estou aqui apenas seguindo meus instintos aranha. Não te contas. Toda aranha é uma grande costureira. E também tem um pouco do Homem-Aranha, que é sempre um tanto quanto sem noção. Perfeito. Aquela. E aí E aí E aí E aí Terminei, eu sou a minha própria heroína É uma bolsa de praia, de piscina, de férias Nessa bolsa cabe tudo o que eu preciso pra sobreviver Uma grande garrafa d'água, que no momento está vazia Um livro, um jogo e amendoim Eu me sinto apta pra qualquer aventura E eu amei Estou feliz porque eu amei e terminei um horário até que razoável Né? Eu já falei que eu vou viajar às 5 da manhã? Pois é Eu vou ser bem sincera Eu não faço ideia do que eu tô fazendo Mas eu vou fazer mesmo assim Aconteceu que é totalmente previsível Como eu não sabia o que eu tava fazendo Eu acho que ficou meio pequeno Principalmente no meu quadril Eu acho que ficou pequeno, mas tá tudo bem Porque é aqui que a magia da criatividade vai acontecer Meu plano já era fazer uma faixa na cintura Pra cinturar e também pra fechar a saia Então eu estou rezando que vai compensar E vai dar tudo certo no final Vamos descobrir, né? Na prática se vai dar certo Rezem por mim É por esse exato motivo que eu não estou filmando o processo Primeiro porque eu não conseguiria E também porque assim Eu não sei o que eu tô fazendo Então seria uma grande aula do que não fazer É exatamente por isso aqui Que você deve fazer a modelagem antes Programar, planejar Mas não era o meu objetivo aqui hoje E eu não vou mentir Que às vezes eu me divirto Muito fazendo essas gambiarras Porque daí vai se tornando algo novo Tipo, eu não faço ideia do que vai ser no final E se eu tivesse feito um plano Eu saberia o que ia virar no final Então quando você quer com certeza Um resultado É melhor planejar Agora, se tanto faz Você quer a emoção De descobrir no caminho O que isso vai virar Daí faça como eu Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas isso aqui É um Frankenstein Isso aqui é um quebra-cabeça de tecidos Porque claramente acabou Ficou uns retalhos E eu comecei a emendar Loucamente E eu tô apaixonada por esse tecido Porque simplesmente Se tudo der certo Não vai dar pra perceber Porque isso vai ficar por baixo E tá tudo bem Esse é o tecido que mais perdoa do mundo Eu posso fazer tudo errado Que é o que eu tô fazendo E tá na estética, sabe? Muitos meses depois A vida, ela é interessante Era de se esperar Que eu tivesse aprendido a minha lição Mas não Como eu posso explicar? Digamos apenas Que daqui uma hora e meia Eu tenho que sair de casa Pra ir pro aeroporto De novo Como? Minhas escolhas Minhas consequências E responsabilidades Pois bem Eu comecei a fazer essa saia Há muito tempo atrás A primeira parte do vídeo A bolsa Eu fiz em janeiro Então sim Eu consegui Em março Repetir a mesma situação Meses depois E eu não aprendi nada Bom Uma hora e meia O tanto de projetos criativos Que eu faço antes de ir pro aeroporto Uma vez minha mãe ficou tipo Não é possível Por que você faz isso? O que me lembra? Nova temporada de Next in Fashion Vocês já assistiram? Vocês estão assistindo sem spoilers Eu ainda não terminei Incrível Eu amo aquele programa Mas essa segunda temporada Acho que tá melhor ainda Eu tô apaixonada pela Didi Hadid Agora a minha nova inspiração Musa inspiradora E os looks dela Estão incríveis Assim Combinam muito com ela Enfim Ninguém perguntou Eu acordei 6 da manhã Então assim É mais um dia Mais um vídeo Em que eu estou Sem voz Praticamente Com essa cara Que é a que eu nasci E com sono né Que não me parece muito profissional Mas é o que a gente tem Essa saia Ela está praticamente pronta Há muito tempo Então Eu melhorei nesse sentido Só que faltava Isso aqui Que eu precisei comprar Que parecem formigas gigantes Os feixos Isso Essa é a palavra Feixos Meu Deus Minha irmã Eu vou chegar Oi Se ela viu o que eu tô fazendo Ela vai Quem tem irmão mais velho Sabe Sabe o que é isso Enfim gente Só falta eu costurar isso Na saia E depois É só felicidade E eu vou poder mostrar Pra vocês como ficou E quem sabe Tentar montar um look Eu já estiver em São Paulo Vai ser com o que eu estiver na mano Fazer lá Fazer lá Eu cheguei a colocar Esses aqui Prateados Que era o que eu tinha em casa Mas eles eram muito pequenos Por isso que eu comprei Esses pretos Um pouco maiores Eu acho que vai segurar melhor Mas assim Onde eu pequei Foi nesse feixo mesmo Nesse sistema Nessa tecnologia Que não foi nada pensada A faixa ficou bem boa Na cintura Pra tipo Marcar a cintura Então aquilo deu bem certo Mas a lateral Assim Esse feixo é improvisado Mesmo Eu não saberia dizer qual é o ideal Visto que eu não tenho conhecimento Visto que eu estou aprendendo Enquanto eu faço Com certeza alguém da área Ia conseguir me dizer Tipo Putz Devia ser fechado com isso aqui Mas por exemplo O zíper eu não queria colocar A gente vai trabalhar Com o que a gente tem Como sempre Uma hora depois O que é o meu lado? Agora vamos tomar Vai? Ui E aí Depois de gravar Mais um dia Mais um vídeo Absolutamente caótico Como vocês podem ver O melhor que eu consegui fazer No momento Foi no hotel No corredor Eu precisava terminar Esse vídeo Eu não queria deixar vocês Sem vídeo essa semana Então Eu espero que vocês tenham gostado Apesar de tudo Eu terei melhores looks E melhores revelações Da saia E usando a bolsa Lá no meu insta Eu posto coisa Eu faço foto Então A gente se vê lá Blim Eu estou com um brilho no dente Se vocês estão achando algo estranho É um brilho Tem vídeo disso No insta também Vamos combinar assim Não desistam de mim Eu vou trazer melhores looks Eu mostro melhor a saia Como ficou a bolsa Lá no insta Tiktok Essas coisas De vídeos mais rápidos Porque essa semana Eu estou gravando Então eu absolutamente Não posso fazer isso agora Eu tenho que inclusive Sair para o estúdio agora Mas eu estou super animada Isso é um projeto Muito, muito legal Que também eu vou revelar Daqui a um tempo E eu acho que vocês vão gostar bastante Mas por hora É isso que temos E temos que lidar Com os nossos recursos Inclusive a saia Eu gostei muito Como ela ficou Mas eu vou dar uma arrumadinha Quando eu voltar Eu senti falta de mais um fecho E ela é uma vibe Mais tropical Eu sinto assim Para usar Tipo Num dia de verão De noite Uma coisa mais praia Do que literalmente São Paulo ou cidade Tipo Não era muita vibe Que eu buscava E eu não estou com as minhas Outras roupas aqui Para poder fazer outros looks E mostrar para vocês Mas Já estou planejando Um próximo vídeo Em que eu faço isso Em que eu provo coisas E mostro para vocês Roupas que eu já fiz Já customizei E assim a gente avalia E dá notas Enfim Vejo vocês em breve Muito obrigada Por ainda estarem aqui Não esqueçam de avaliar Comentar Aquela coisa toda Um beijo Eu estou em Nova York Chama-me um táxi É Se... 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 Se...